Pocin, do SD, tu joga pra trás, du coitin, 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 do baile, te sarrapirão Pocin, do baile, te sarrapirão Pocin, do baile, te sarrapiré No pique, no pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Vai se abastecendo com o whisky, toma um Redbook Redbook que te dá aso pra pousar no meu peru Vai se abastecendo com o whisky, toma um Redbook Redbook que te dá aso pra pousar no meu peru Abastecendo com o uísque, tomo um Red Bull Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Vai tomar botada, botada, botada 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 Toma, toma, toma essa botada, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada violenta Nessa fogueta, catucada, 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 catucada violenta Nessa fogueta Pra as novinha de sainha, o DJ Nino Manda pra elas, pras novinha de sainha De DJ Ninho vai mandar Vem 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 Tem de 4 Tem de 4 Tem de 4 Tem de 4 Bota a mão no Bacobaco Tira a mão no Hulk Baco PENTIPADO BOTA A MÃO NO BACO BACO TIA MÃO NO BACO BACO PENTIPADO PENTIPADO BOTA A MÃO NO BACO BACO Ninguém mandou que ser gostosa ainda tem chave na mamada Ninguém mandou que ser gostosa ainda tem chave na mamada Tô muito desavisada, brindada na cara Tô muito desavisada, brindada na cara Já tem um neurose com flash que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo? Mó mancada, vou te bloquear Calma, bebê, tá no melhor exame 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 O carinha rolando, não fique agressivo Isso é RJ, não é São Paulo Vai com a sua panela, pra casa do caralho Se liga, novinha, então vai sertane Muita, muita, muita covarde essa mina no Tik Tok Vai com a sua panela, então vaiiar por trás Vai, vai com a sua panela,茲iziol Olha, olha a rava que ela acontece Desce, toma, 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 toma Desce, toma, toma, toma Eu deixo, deixo, deixo Eu deixo, 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 deixo Eu deixo, 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 deixo Tu segura minha dó aqui sentada no colírio Se você for a minha dó aqui sentada no colírio Se você for a minha dó aqui sentada no colírio Fosse do SD Fosse do SD